Olá pessoal, eu sou a professora Jurema Barros Dantas, vinculada ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará e fui convidada a falar de forma muito breve um pouco sobre a questão da saúde mental, principalmente dentro desse contexto de programas e celebrações envolvendo o janeiro branco. Falar sobre saúde mental é um grande desafio, por questões históricas, culturais, sociais, por ser um campo polissêmico, multifacetado, em diferentes perspectivas e olhares. Mas eu vim aqui, nesse momento, falar um pouco sobre os desafios que nós encontramos, sobretudo no nosso contexto contemporâneo, de nos perceber em uma condição de saúde mental. Nós somos cada vez tomados por inúmeras turbulências, nós somos atravessados por inúmeras exigências, por desafio em cumprir determinados paradigmas, determinados dogmas, determinadas padronizações. Nos é exigido cada vez mais uma supremacia de bem-estar, de felicidade, de qualidade de vida. E cada vez mais vamos sucumbindo a essas exigências, a essas eternas demandas, quase vistas e percebidas e sentidas como inatingíveis, que cada vez mais a temática da saúde mental nos parece cara, distante e remota. Essa temática da saúde mental, a importância dessa discussão nesse mês do janeiro branco, é justamente para nos lembrar que cuidar de nós, cuidar do nosso bem-estar é algo que se deve fazer de janeiro a janeiro, pensar a saúde mental não é pensar em 30 dias no ano, pensar por meio de programas pontuais, mas sim ofertar possibilidades, onde cada um de nós encontre maneiras de se sentir melhor, de se sentir bem. Para além das dicas que são costumeiras, em relação a dormir bem, a fazer alguma atividade física, a realizar alguma atividade que lhe dê prazer, se alimentar de forma adequada, para além de todas essas orientações, o mais importante é de que maneira você consegue encontrar um tempo para você, ter alguma experiência genuína de autocuidado, olhar para os seus próprios limites e possibilidades. A verdadeira saúde mental é exatamente essa possibilidade de se perceber, de sentir até onde devo ir, de que maneira eu consigo me perceber nessa situação, nessa relação, nesse contexto. Saúde mental não é algo abstrato, etéreo, que deva ser conquistado a qualquer preço, mas é algo alimentado e de alguma forma sentido dia a dia, que nós possamos construir individualmente e coletivamente possibilidades de saúde mental para a população, que você consiga sempre estabelecer seus próprios limites, seus próprios olhares acerca de si mesmo. Então, esse vídeo é um convite para celebrar a saúde mental nos 365 dias do ano. Muito obrigada pela atenção.